Salve, salve toda firma, é nóis que tá nesse bang Primo I e Cassia Kelly, os máfia, banca criminal Ela me pira estilo alequina, e ele me entima com um naipe de coringa Escamamassa que treta o sangue pulsatiza, escamamassa que treta o sangue pulsatiza Ela me pira estilo alequina, e ele me entima com um naipe de coringa Escamamassa que treta o sangue pulsatiza, escamamassa que treta o sangue pulsatiza Não me julgue novamente doidão pelo que vê, antes de pensar em falar de mim sem me conhecer Eu sei que me quer, seu olhar não me engana, porém só quer ibope, só visa fama Nesse mundo de piranha, o que consta, os peixes, as escama, os danse e a maconha As cururu, cresce o olho quando eu chego, as dona quase morre, se perde no desespero Eu sei que meu jeito de alequina te enlouquece, na mente só maldade E os pentes se enfurecem, não se iluda com a cara de anjinha Vida louca ou criminal, desculpa, pensa que sou patizinha Milão pra ladrão, eu sei que me quer, só pra curtição Mas aqui tem uma mulher, nessa vida faço fácil, a gente quebra a cara Não sou o seu brinquedo sexual e nem otário E você fala que eu te encanto com um jeito de alequina Mas chega e me entima com um naipe de coringa Ela me pira estilo alequina E ele me entima com um naipe de coringa Escama massa que deita, o sangue pulsatiza Escama massa que deita, o sangue pulsatiza Ela me pira estilo alequina E ele me entima com um naipe de coringa Escama massa que deita, o sangue pulsatiza Ela é daquelas que domina Olha a sexy, pira meu mundo, ela é bandida Conceito forte aqui no morro, mas vai ser minha Isso já prevejo louco, erva daninha Que bate, lombra, chapa, coco, trinca novamente Com doses de black e os escaminha Tudo afoito, batendo com os red No baile louco, som pancada, mulher maravilha Mas é só ela que me pira, estilo alerquina E tudo para perante o segundo afrodisíaco E no contato do corpo, acende o vício Então vai, me beija, cheia de malícia Primo I, Cassia Kelly, é nóis na pista E tudo para novamente, olho no olho Coração descontrolado, te quero de novo E você fala que eu te encanto com o jeito de alerquina Mas chega e mentima com um naipe de coringa Ela me pira, estilo alerquina E ele mentima com um naipe de coringa Escama massa que treta o sangue pulsatissa Escama massa que treta o sangue pulsatissa Ela me pira, estilo alerquina E ele mentima com um naipe de coringa E é uma massa que treta o sangue pulsatissa As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Barra DJ Mixer